Olá pessoal, eu sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. E como eu prometi semana passada, hoje eu vou falar aqui da edição especial do Tio Patinhas e a Moedinha do Infinito, que a Panini lançou aí. Ela é a primeira edição lá nos Estados Unidos publicada pelo selo Marvel Comics. E antes de começar a falar da revista em si, eu vou falar que esse vídeo, no início, eu vou falar sem spoiler da revista, aquela bem recente, mas aí vai ter um momento do vídeo aí que eu vou começar a falar algumas coisas falando da história em si, efetivamente com spoiler, mas eu aviso quando chega lá. Mas enfim, como eu ia falando, lá nos Estados Unidos ela foi publicada pela Marvel. Apesar de hoje em dia o pessoal estar fazendo muito, ah, porque a Disney comprou a Marvel, mas antigamente, principalmente nos anos 90, era bem comum a Marvel lançar um zilhão de coisas, de franquias aleatórias aí, a gente teve, eu acho que a gente já chegou a comentar isso alguma outra vez aqui, a Marvel publicava, sei lá, Transformers, teve até um crossover deles com Homem-Aranha, teve a revista do Chuck Rock, do Rambo, Chuck Rock não, Chuck Rock é um jogo, é do Chuck Norris, o Star Wars, ela já chegou a publicar. Então não é lá muita novidade a Marvel publicar coisas de outras franquias que não os personagens da Marvel, efetivamente, né? Mas essa daqui, ela tem o roteiro do Jason Aaron, que atualmente é um desenhista famoso aí. Eu não estou muito familiarizado com os roteiros do Jason Aaron, porque acho que quando ele começou a escrever eu já tinha parado de ler Marvel, mas enfim, pelo que eu vejo aí em alguns grupos, ele é bem famoso, alguns títulos famosos aí nos últimos anos, não que me importe, mas enfim. Quando eu fiz o unboxing dessa revista aqui, eu comentei que a Panini está publicando essas erradas, eu falei que quando eu fiz esse vídeo eu ia comentar, é que aqui parece que eles mudaram algumas das capas variantes que ia ter aos 45 de segundo tempo, aí não teve tempo de atualizar aqui, aí eles deram esse papelzinho aqui com os créditos atualizados. Enfim, a gente começa com o prefácio aqui do Jason Aaron falando sobre como ele conheceu o Tio Patinho, como é que ele é fã da Disney, não é uma coisa muito normal, muito normal não, anormal no caso, personagens, autores da Marvel sendo fãs da Disney. O Walt Simonson é um grande fã do Carl Barks, inclusive ele tem até uma história, quando na época que ele escreveu o Torque, o Coutores acaba virando um sapo, a primeira história desse arco aqui, ele dedica ao Carl Barks e à trampolim, que é uma rã de uma história do Carl Barks. Inclusive o Walt Simonson é um dos autores de uma das capas variantes dessa revista aqui. Enfim, na história aqui a gente acontece mais um plano, o que o Tio Patinhas acha pelo menos, é um plano para roubar a caixa forte. Logo no começo a gente descobre que na verdade não é um dos metralhes, é na verdade um Patinhas maligno de outra dimensão. Isso não é spoiler falar porque é uma coisa que está na sinopse da revista, o Tio Patinhas vai contar com os familiares para salvar, né? Apesar do roteiro ser do Jason Aaron, a gente tem vários desenhos ao longo da revista. Ela é dividida em capítulos, por exemplo, na primeira parte a gente tem o arte do Paulo Motura, aí depois a gente tem a arte do Francisco de Hipólita, a gente tem o Lourenço Pastrovich mais para frente, certo? Alessandro Pastrovich, não Lourenço. Apesar de eu ter achado a história legal assim, eu gostei bastante, eu achei ela um pouco corrida demais, eu acho que ela vai passar uma minissérie, não muito longa também, umas duas ou três edições, eu acho, talvez. No máximo quatro edições, acho que daria para desenvolver a história melhor, porque tem umas partes que ficam bem corridas mesmo. Mas como eu não posso falar dessas partes sem dar spoiler, também eu não vou continuar folheando aqui para vocês não verem o que acontece. Então eu vou passar agora para a parte de spoiler, né? Então a partir de agora eu vou falar de detalhes da história, da trama da revista mesmo. Quem não quiser saber, vá comprar a revista. Ela foi lançada na Bienal, ela vai sair nas bancas também, inclusive com o Blind Pack, né? Que é o que eu falei lá no Unbox, que você não sabe a capa variante que você vai receber. Gente, vai ser 20 patacas, ponto 9, 20, 21 patacas, é um preço bem justo para uma revista assim. É uma coisa que a Panini falou que vai tentar apostar a mais, e é isso então. Então eu vou falar de spoiler agora, spoiler liberado. Fique para sua conta e risco, ou vão comprar a revista, leiam e depois voltem aqui. Pois bem, como eu ia falando, eu achei a história, essa história aqui, voltando lá para o começo um pouquinho. Ela começa, é um engraçado, Se sair aqui no Brasil as duas War F que saíram aí, o que aconteceria se o Donald virasse o Wolverine, o que aconteceria se o Donald virasse o Thor? Uma coisa que eu vou comentar lá também, mas engraçado é que essa revista aqui, que não tem o título War F, no título, o subtítulo, né? Ela é bem o estilo do War F mesmo, diferente das outras duas que eu acabei de falar aqui. Porque aqui a gente vê no começo, em um universo alternativo aleatório aí, o Donald e os meninos ficam presos na nevasca e não conseguem chegar na cabana do urso, como acontece lá no Natal nas Montanhas. E o Tio Patinhas fica achando, ah, eu sabia que eles não iam vir, eu sabia que eu sou solitário, etc. E eu serei sempre solitário, eu só posso contar comigo mesmo. E é isso que acaba deixando esse Patinha desse universo aqui mais coração duro, diferente do que vai acontecer com o Tio Patinhas que a gente conhece, que foi no começo desse Natal nas Montanhas que ele começou a se reaproximar do dono dos meninos. E isso é uma coisa que acontece bastante no War F mesmo, que acontece alguma coisa diferente do que a gente conhece e vai desencadear um universo alternativo, diferente. E é uma coisa que não acontece nas duas edições que tem, que leva o nome War F. Eu comentei a do Thor e do Wolverine lá. É uma coisa que não tem efetivamente isso. É bem estranho, assim. Mas enfim, a gente vê esse Patinhas vilão aí, ele começa a viajar pelos universos, através de um espelho da maga, roubando as caixas fortes de todos os Patinhas desses universos. E a gente vê várias versões do Tio Patinhas se unindo para atacar esse vilão. A gente tem várias referências, principalmente a saga do Dom Rosa, que é uma coisa que o Jason Aero comentou ali no prefácio, que foi uma das histórias que ele lia, assim, e ele mais gostou. A gente tem várias versões desse Tio Patinhas que aparecem na saga do Dom Rosa. Eles se unem para vencer várias metralhas, tem também um conselho de pardal com vários pardais. E eu acho, como eu falei agora há pouco, que a história acontece bem rápido, assim. A gente não vê esses Patinhas se unindo, a gente não vê uma coisa que também vai acontecer, que são os Donalds desses universos também atacando. Tem várias diferenças ao Donald aqui. Eu acho que faltou um pouco de desenvolvimento, é uma coisa bem rápida. Dá para ser um pouquinho mais trabalhada essa história aqui. E eu acho que aí também a história se resolve muito rápido também. Rapidinho o Tio Patinhas primordial, o Tio Patinhas primordial não, o Tio Patinhas vilão. Ele se arrepende das coisas e vira bonzinho de novo e é isso. Todos os outros Patinhas recuperam suas caixas fortes, enfim. Então a única crítica que eu tenho efetivamente é essa velocidade que a história passa aqui. Tem umas 40 páginas e a história é muito rápida. Tem umas belas referências, que tipo aqui a gente tem umas piadinhas, tipo o Donald de uniforme azul brigando com o Donald de uniforme preto. É uma coisa que tem assim, tipo nos quadrinhos. O Donald alternar entre o uniforme azul e o preto, etc. Aqui são as capas variantes que a gente tem aqui no Brasil. E essas duas que são as piores. E outra coisa, um ponto negativo assim, aqui no Brasil eu não sei. Mas lá nos Estados Unidos, quer dizer, não sei se precisa muito. Mas acho que sim, porque é uma coisa que eu aposto que muita gente vai comprar essa revista aqui só por ser uma história do Tio Patinhas da Marvel aqui no Brasil. E muita gente que não lê Tio Patinhas. Lá nos Estados Unidos, eles pensando nisso, eles puseram junto com essa edição aqui. Eles republicaram a Natal nas Montanhas. É uma forma do pessoal, tipo, ah, eu não leio o Tio Patinhas, eu não conheço muito o personagem. Então eu vou ver aqui a primeira história dele. Até pra ver como esse fato do Donald de não ter ido visitar e ter tornado o Tio Patinhas esse vilão assim, é uma coisa que se relaciona com aquela história lá. Que é a partir daquela história que o Tio Patinhas acaba se aproximando do Donald. Como eu falei agora há pouco. Mas eu gostei, eu achei que podia ter publicado a Natal nas Montanhas aqui, nessa revista. Até pro pessoal que não tá acostumado a ler essa revista do Tio Patinhas conhecer um pouco o universo oficial, né? O universo real, que é o Tio Patinhas que a gente conhece. Mas, enfim, é uma coisa que eu senti falta. Mas, no geral, eu gostei bastante dessa revista aqui. Eu, sinceramente, eu não tinha esperança da Panini lançar assim tão cedo. Mas ainda bem que ela lançou. Vamos ver se ela vai trazer as duas What If. Três, na verdade, mas é que uma não saiu ainda. Da Minnie se transforma a Miss Marvel, ainda não saiu nos Estados Unidos. Mas, enfim, vamos ver se a Panini vai trazer. Principalmente nesse formato aqui, que é um formato bacana, um formato americano. Que não é caro, é 20 patacas. É um preço justo. E é isso. Essa foi a edição do Tio Patinhas é o maior infinito. Eu recomendo bastante vocês a comprarem. Espero que vocês tenham gostado. E o que eu costumo falar, se vocês gostaram, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. E o próximo vídeo. E o próximo vídeo. Tchau.